Música Eu acho que a Fernanda vai para a missão São Paulo alguma coisa Se eu quer São Paulo, eu acho que ela vai, que é mais fácil Então, a Fernanda, expectativa para receber o chamado dela, eu acho que ela vai para a Argentina E ela, eu acho que ela vai para a missão Santos, presidente Cabral Se você vai para a missão Santos Eu acho que a Sistemota vai para a Curitiba ou Manaus Tá bom, Fernanda Você vai para a melhor missão do mundo, aqui você viu que a missão Brasil-Londrina E eu acho que você vai para a missão A Fernanda vai para a São Paulo ou o Terlato A Fernanda vai para o São Belém É, a minha neta é a primeira neta que vai sair de missão Eu gostaria muito que ela fosse para outros estados, para você dizer, no Brasil Mas, com os outros estados, as pessoas são mais diversas e batizarem Eu gostaria muito que ela fosse para outros estados, para você dizer, no Brasil Ela é a primeira neta que foi para o stationed Eu acho que você vai entrar na missão, não sei, na maior parte de vocês. Fernanda vai para a melhor missão do mundo, com missão Brasil, Porto Alegre Norte, missão de cabra macho. Lá batizar não é fácil não, mas ao longo de batida tudo fica feio. Brasil, Porto Alegre Norte, valendo 10 pontos, uma copa e um pastel. Florianópolis te espera, Fernandinho. Fernandinho, para onde você vai? Olha, eu tenho nem medo, eu estou indo para Salvador. Vai para a missão de Salvador ou para a missão de Salvador Sul, a minha querida missão que eu participei. Então, se você ficar por aqui para o Nordeste, perfeito. Então, o Nordeste está crescendo muito, está bombando. E você vai, ó, chegar junto, batizar gente, vai batizar tanto eu, pá. Perdeu um dia, eu acho que é difícil, mas lógico que eu queria que você fosse para a missão maravilhosa, né? Pouco dizer, né, para subir os morros, conhecer a sua abuela, até saber o que é o padrão. Eu quero que Fernanda vá para o lugar que ela deseje ir muito, para o lugar que ela possa ser feliz, realizar o sonho dela e que ela possa trazer muitos fiéis para a igreja. Fernandinho, para onde você acha que o Fernanda vai? Para onde ela vai, Fernandinho? Vai ser minha missão aonde? Olha, eu acredito que você vai fazer a missão, a mesma missão que o seu pai fez, que é esse. Fernandinho, o meu palpite para a sua missão é Missão Brasil Curitiba. Ok? Vamos ver o que o Carlos vai falar. Papai, eu sei que você está, eu só tenho que dizer, eu não posso pegar o meu palpite para você. Está lascado. Mas qual é o seu palpite? Calma que eu estou bebado, não. Bebado não quer pegar frio. Vai sofrer muito, quer queimar os seus cabelos. Se fundiria. Os Estados Unidos, na Zoroba, na Zoroba, ela vai acabar indo lá, para o Rio Grande do Senhor, tomar o Chimarrão. Será que eu gostaria, Porto Alegre, né? Porto Alegre. Será que eu gostaria que ela fosse para o Campinas, que é, das melhores, das melhores, né? Mas se ela for por lá, o Senhor te abençoe. Dois palpites, então. Porto Alegre, Curitiba. O Senhor te abençoe, você seja uma boa missionária, cearense faz a diferença, e você vai fazer a diferença. Você é bota? Não, a bota. Mas, olha, lembra uma coisa. O Senhor te chamou, faça a diferença, tem pessoas lá escolhidas para você encontrar. Começou a trabalhar. Você já está preparado? Vou trabalhar. Vamos preparada para ele. Vou ao trabalho, segura a peteca, ele está masgado. Eu vou ao que mesmo? Para onde eu vou? Para onde eu vou, Ana Flávia? Para a China, Fernanda. A Fernanda, ela dá para a Missão Turquia. Com a Missão Russo, para baixar a banda, a gente está necessitando da salvação. Ju, está bem legal. Amiga, eu acho que vai fazer a Missão, está a mesma que a minha. Então, Emily, para onde você acha que a Fernandinha vai? Vai para Campinas. Campinas? Por que Campinas? Porque ela é legal. É legal? Sério? Com certeza. Com certeza. É o que meu pai chegará, melhor. Não, São Paulo é melhor. Estou dizendo? Estou dizendo. Está bom, Nara. Onde é que você acha que a Fernandinha vai? Então, a Fernandinha vai para São Paulo Sul. São Paulo Sul, por quê? Só vou fazer a média comigo, é? Não, não sei. Quatro vezes eu vou fazer a minha média. É a melhor. É a melhor. Mas, valeu. Beijo. Onde é que você acha que a Fernandinha vai fazer a Missão? Vista é moda. Eu tenho certeza que você vai para a Missão Maravilhosa. Qual é a maravilhosa? Qual é a maravilhosa? Hã? Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque vai amar. Porque aquela cidade é linda e porque a Missão também é linda e maravilhosa. Eu tenho certeza. Missão Rio de Janeiro. Ações fortes e poderosas vão para lá. Onde vai, Lari? Ah, eu já dou certeza para onde ela vai. Ela vai Curitiba Sul. Por que, Lari? Ah, tipo, é uma nova missão que está abrindo agora e tem de tudo para... Essa é a missão da mãe dela. Então, meu pai mandou ela para lá, com certeza. E aí, Evaninha, onde é que você acha que a Fernandinha vai? Então, eu tinha certeza que a Fernandinha ia para o Chile, mas eu tive duas conhecidas que receberam o chamado ontem, no mesmo dia que ela. E uma ia para o São Paulo Leste e a outra ia para Belém. Então... Um das duas. Então, São Paulo Leste ou Belém? Belém, viu? Valeu, Evaninha, brincadeira. Boa sorte. Beleza, mano. Cadê? Calma, menina, ele abriu a ida. Nem abriu ainda. Eu... Vai ler. Vamos ler. Vamos ler. Vai estar subindo agora. Vai subir agora. Logicamente. Vai ler, vai ler. Sister Fernanda Massimota. Tá entendendo? Tá entendendo? Agora Sister Mota. Oi. Nossa. Vai ler. Vai ler. Você foi chamada para servir... Teresina! Não! Não! Deixa aqui. Ela vai para... Fortaleza Leste. Você foi chamada para servir como missionária da Igreja do Cristo do Santo Júlio. Espera aí. Fortaleza Leste. Fortaleza Leste. Fortaleza Leste. Califórnia. Você servirá na Missão São Paulo Leste. Curitiba Leste. Fortaleza Leste. Seu tempo... Seu tempo de serviço deve ser às oito meses. Você deve se apresentar ao Centro Missionário na quinta-feira, 13 de Julho. Giis! Só tem um mês. É que nem a menina do grupo. Missão São Paulo Leste. Missão Celeste. Missão Celeste. Celeste! Oi, Nara. Uma hora é a melhor, mas é perto da melhor. Um mês, um mês, um mês, um mês só. Eita! São Paulo Leste perto de quê? Que área? Eita! São Paulo Leste. 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 Fall into the bed of faith prepared for me I will rest in you I will rest in you I will rest in you Tell me I'm a fool Tell me that you love me for the fool I am And comfort me like only you can Tell me there's a place Where I can feel your breath Like sweet caresses on my face again Take me back to you The place that I once knew As a little child, constantly The eyes of God watched over me Oh, I want to be In the place that I once knew As a little child Fall into the bed of faith prepared for me I will rest in you 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 I will rest in you